Leonan conversa com a diretoria do Remo e tem nome aprovado pelo técnico Marcelo Cabo. Veja detalhes. Fala torcedor do Clube do Remo. Aqui no canal você fica por dentro de todas as notícias do clube. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do Remo. Sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Autor do gol do título do Parazão contra o Paissandu na Curuzu, lateral-esquerdo pode retornar ao Baenão para a temporada 2023. A chegada do técnico Marcelo Cabo ao Remo na última semana já fez a diretoria azulina ir ao mercado atrás de atletas. Um deles é remanescente da atual temporada e está em conversas avançadas com o Clube Azulino. O lateral-esquerdo Leonan, de 27 anos, pode retornar ao Leão Azul para 2023. A informação foi confirmada com uma fonte interna do Clube ao Liberal. Campeão paraense com o Leão nesta temporada e marcando o gol do título, Leonan teve o nome aprovado pelo técnico Marcelo Cabo para o planejamento 2023. O contrato, que antes seria por produção, caso seja fechado, será pela temporada inteira ou até o final da Série C, principal competição azulina no ano. As conversas estão encaminhadas e a possibilidade do retorno de Leonan é grande e pode ocorrer ainda nesta semana, ou início da semana que vem, segundo informou a fonte ao Liberal. Veja mais. Leonan chegou ao Remo já com o campeonato paraense em andamento e rapidamente conquistou a posição de titular ao comando do técnico Paulo Bonamigo. Foram 23 partidas disputadas com a camisa azulina na temporada e 3 gols marcados. O jogador foi um dos últimos a deixar o Clube Azulino após a eliminação ainda na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, competição em que o clube terminou na 12ª posição. Leonan permaneceu frequentando o Baenão, pois estava em tratamento de uma entorce no joelho, que ocorreu no final do mês de julho, tirando o lateral das rodadas finais da terceirona e ficando em tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance, NAS.